Meus irmãos, que maravilha, que presente de Deus para nós nessa manhã, estarmos juntos para adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, algo maravilhoso. Estou vendo ali a presença do reverendo Marcelo com a família, o reverendo, coisa boa tê-lo entre nós, tá? Você é querido do nosso coração e eu fico muito grato em tê-lo entre nós e das oportunidades que o irmão tem tido de ministrar os nossos corações. Também já está entre nós o mais jovem casal da igreja, Presbiteriano do Guaradois, agora o senhor José Henrique e a senhora Vitória, coisa boa. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, aqueles irmãos e irmãs que estão entre nós, nós estamos expondo nos cultos matutinos, a essa carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que fazer diante do desafio? O que fazer diante do desafio? Eu quero ler com os irmãos e para os irmãos, mesmo assentados como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto, que se encontra no capítulo 3, versículo 1 e 2, apenas esses dois versículos, que diz assim, finalmente irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Deus, diz a palavra do Senhor nosso Deus, se você olhar, revisitar o capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, você vai perceber que o apóstolo Paulo termina o capítulo 2 orando pela igreja, depois de encorajar a igreja, ele ora pela igreja. E agora o apóstolo Paulo, ele pede a igreja para orar pelos obreiros. Orai por nós, irmãos, é o que diz o texto. Temos aqui, portanto, agora um pedido de oração, diante do grande desafio de pregar o evangelho, diante do desafio de deparar-se com homens perversos e maus, que se opõem ao evangelho do Senhor Jesus, é necessário convocar a igreja para que a igreja se torne aliada, se torne participante da expansão do reino, por meio da oração. O pedido, portanto, do apóstolo Paulo, ele contempla duas coisas. Ele diz respeito a dois propósitos que eu quero repartir com vocês aqui nessa manhã. O primeiro propósito é quando ele, então, no versículo de número primeiro, diz assim, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja propagada, ou se propague e seja glorificada. Então, o nosso primeiro ponto aqui é, orem pela nossa pregação. Orem pela nossa pregação. Quando você depara-se com uma situação da mecânica do seu carro, você chama o mecânico. Se você depara-se com algum problema que você deduz que as coisas não andam bem para você do ponto de vista da saúde, você procura o médico. Se você precisa realizar uma pintura na sua casa, você procura um pintor. Mas quando nós nos deparamos com situações que são desafiadoras, que são difíceis no âmbito do exercício da nossa vocação, de coisas que são espirituais, nós convocamos a igreja para se juntar a nós em oração. Para que as pessoas se aliem conosco em oração, em súplicas a Deus. E me parece que nesse tempo bastante acentuado pelo individualismo, nós decidimos seguir tantas vezes uma carreira solo, sozinhos. Não queremos a participação, não queremos que as pessoas tomem conhecimento daquilo que está acontecendo conosco, das dificuldades que perpassam no nosso coração e daquilo que está diante dos nossos olhos. Entretanto, a Bíblia é cheia de exemplos, de instruções que a igreja deve participar, que os membros devem participar da vida uns dos outros, orando, intercedendo ao Senhor Deus para que a gente consiga avançar. E os obreiros de Deus com os obreiros de Deus, os pregadores, os pastores, missionários, quem quer que seja que o Senhor Deus levante, eles não podem se furtar, não podem deixar de fazer esta convocação à igreja, para que a igreja participe efetivamente, orando para que o progresso do reino de Deus avance conforme pretendido pelo Senhor Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele está mostrando, nesse momento, que ele precisa de suporte, eu preciso de suporte, eu preciso desse amparo de oração, eu preciso de gente que vem para ombriar comigo. E a quem recorrer? Recorrer à igreja. Ele sabe que precisa de apoio para que o seu ministério continue florescendo, para que o nome de Deus continue sendo conhecido. O apóstolo Paulo, portanto, ele sabia que precisava da intercessão da igreja para pregar o evangelho. Ele precisava, juntamente com seus colegas de ministério, da intercessão da igreja. Você sabe por quê, irmãos? Porque Paulo sabia que tem forças invisíveis que fazem oposição à pregação. Você sabe por quê que nós somos tão desatentos, às vezes, no que diz respeito à oração, no ambiente de culto, e especialmente pela pregação e pelos pregadores? É porque nós nos esquecemos que existem forças invisíveis, opositoras à pregação do evangelho. Então a gente vem e meio que assume que é natural estar ali, que é normal, que as coisas são assim mesmo, e ficamos desatentos, sem entender e sem perceber, até pelo ensino do Senhor Jesus, que existem as aves dos céus, que querem arrebatar a semente para que a semente não seja colhida no coração, porque se a semente for colhida no coração, haverá salvação. E essas aves dos céus que vêm para arrebatar a semente dos corações, se chamam demônios, são forças espirituais, invisíveis, opositoras, a pregação do evangelho, e nós tantas vezes estamos desatentos. Não percebemos que existe uma responsabilidade nessa pista de mão dupla do pregador e também dos ouvintes da palavra de Deus, que é chamado também de membros do corpo de Cristo, que é chamado também de igreja. As forças do mal são neutralizadas pela oração da igreja. As forças do mal, opositoras, que atuam no reino de trevas, são neutralizadas pela oração da igreja. Eu penso que nós não entendemos bem esse quesito, especialmente na nossa geração. Eu penso que, numa linguagem coloquial, a ficha não caiu. E nós nos tornamos crentes, cristãos, consumidores, que aparecemos domingo após domingo como que num balcão de um comércio para receber ou para ser atendido e ver o que vai ser oferecido para nós. E temos mais um espírito de avaliação do sermão do que de intercessão pelo sermão. Somos mais... Temos mais um posicionamento de um espírito crítico para ver como que vai ser a evolução do sermão do que de um espírito de súplica para orar pelos pregadores do evangelho aqui, ali e acolá e pela pregação do evangelho, para que ela cumpra o seu propósito sem que haja algum impeditivo nessas esferas de seres espirituais, de forças invisíveis que não querem que as pessoas escutem o evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, portanto, chega para a igreja a essa altura depois de dar muita instrução, de muita doutrina e agora avançando para esse caminho prático e diz finalmente, irmãos, orai por nós, irmãos para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada e orar aqui é orar insistentemente orar aqui é orar continuamente orar aqui é orar de modo perseverante e orem perseverantemente por nós, irmãos diz o apóstolo Paulo irmãos, a oração pela pregação é uma clara evidência de que mostra que o nosso anseio e o nosso almejo visa o estabelecimento do reino de Deus quem ora pela pregação, pelo progresso da pregação quem ora para que a palavra seja glorificada são pessoas que falam assim que entenderam o ensino do Senhor Jesus venha o teu reino quem ora assim, quem se posiciona assim foi tocado pelo Espírito de Cristo e tem esse anseio, essa gana eu estou nesse mundo eu estou cumprindo a minha vocação mas o meu anseio é pelo estabelecimento definitivo do reino de Deus para cessar as angústias para eliminar as lutas para acabar com o sofrimento que perpassa nesse mundo doente e caído que me afeta, que afeta a minha família e portanto eu oro dizendo para que a mensagem seja propagada para que a mensagem seja glorificada para que o reino de Deus venha e quando eu não oro assim quando eu não me posiciono assim talvez é porque eu não tenho tanta sede do estabelecimento do reino que o meu reino que eu mesmo tenho construído com aquilo que eu consigo com aquilo que eu tenho feito está muito bom e isso basta eu estou satisfeito com o meu próprio governo e por isso eu não almejo o estabelecimento do reino de Deus Paulo está dizendo ô irmãos, finalmente eu cheguei num ponto depois de trazer tantas instruções depois de me importar com vocês de orar por vocês eu cheguei num momento que agora eu preciso pedir vocês eu careço do suporte de vocês eu careço do apoio de vocês porque de outro modo não tem como avançar no reino de Deus na pregação orem por mim a oração também pela pregação é uma marca é uma marca de uma espiritualidade cristã madura quando eu entendo que eu tenho um papel uma responsabilidade e mais do que isso um privilégio de orar para que a palavra se propague para que a palavra seja glorificada é sinal que eu tenho amadurecido a minha espiritualidade cristã é madura ela tem sido forjada e por isso eu oro eu oro porque eu quero que o reino de Deus venha eu oro porque eu me tornei um cristão maduro um discípulo maduro eu estou engajado com os pregadores eu estou fazendo o corpo ombriando com os pregadores para que o evangelho seja pregado para que a palavra de Deus para que a palavra do Senhor que procede dele mesmo para que a palavra do Senhor que faz referência a ele mesmo seja conhecida por meio da pregação queridos irmãos pregar é um grande desafio para o pregador pregar é um grande desafio quisera eu que todos vocês pregassem Paulo chega a falar eu quisera que todos profetizassem eu quisera que que vocês pelo menos tivessem a experiência de talvez numa oportunidade assumir o púlpito pegar um texto lutar com o texto durante a semana orando lendo indo aos comentários ao dicionário e tentando entender o texto para tentar trazer instrução para a igreja para que vocês pudessem perceber a natureza da pregação a natureza do ministério como é que é isso como é que isso esmaga os homens de Deus e por isso mesmo o apóstolo está cônso do grande desafio e sabe que não é possível progredir sem que a igreja participe com ele orando com ele e orando por ele o apóstolo Paulo ele ansiava para que a palavra fosse espalhada e glorificada irmãos é como se Paulo dissesse irmãos o meu maior desejo a minha maior necessidade o meu maior almejo é ver a palavra de Deus sendo espalhada e sendo glorificada por isso eu lhe suplico orai por nós orai para que a palavra seja pregada e aqui irmãos o apóstolo Paulo ele está usando uma figura a figura do corredor de um atleta e eu penso que é possível que ele estivesse pensando naquelas competições que existiam naquele mundo especialmente criada pelos gregos mas eu penso que Paulo também tem um fundamento escriturístico do antigo testamento do capítulo ou do salmo 147 do versículo de número 15 quando ele diz quando o salmista diz assim ele envia as suas ordens a terra e preste atenção que está no salmo e a sua palavra corre velozmente eu penso que Paulo tem na sua mente esse salmo quando ele está falando aí usando essa metáfora para que a palavra se propague ele tem essa ideia de corrida para que a palavra corra velozmente ele pede para que a igreja possa orar para que a palavra de Deus seja ela cumpra o seu propósito e não seja impedida de chegar com velocidade aos corações das pessoas para que ela possa seguir a sua trajetória sem nenhum impeditivo Paulo portanto está usando a figura de uma pista de um corredor que corre velozmente sem encontrar obstáculo e para isso é preciso que a igreja ore para que a igreja ore orem para que a palavra corra desimpedidamente desimpedidamente é essa figura que ele está utilizando mas a figura prossegue porque se por um se por um lado ele está dizendo para que a palavra seja se propague usando essa figura da corrida da pista de um corredor por outro lado quando é que o corredor ele é aplaudido ele é aclamado aí ele está prosseguindo a mesma figura e seja glorificada quando é que o corredor cumpre o seu papel é quando ele cruza a faixa de chegada e é convidado portanto ao pódio para receber a premiação só que aqui Paulo está falando da palavra usando essa figura de que ela corra para que ela corra quando a igreja ore ou quando a igreja ora a palavra corre cumpre o seu papel velozmente e chega onde tem que chegar e aí ele usa a figura da glorificação quando a palavra efetivamente cumpre o seu papel quando a palavra efetivamente produz salvação e transformação e as pessoas que ouviram ficam maravilhadas com a palavra de Deus com o Deus da palavra portanto é nesse pódio da celebração do aplauso a palavra de Deus sendo glorificada por conta do seu papel e dos seus efeitos essa linguagem ela aparece no livro de Atos no capítulo 13 no versículo 48 quando fala assim que os gentios ouvindo a palavra de Deus glorificavam a Deus entende? percebam que quando a igreja ora para que a palavra se propague para que ela siga o seu curso sem que seja impedida e ela alcance os corações e efetua as mudanças para as quais ela foi designada as pessoas celebram o nome de Deus passam a glorificar a Deus tem os olhos abertos a palavra nesse momento é glorificada qual a grande a grande bênção a grande bênção é que eu e você nós podemos participar disso há aqueles que pregam e há aqueles que oram para que a palavra corra desimpedidamente e alcance o seu curso por qual motivo Paulo está orando? porque é muito diferente dos nossos dias o que Paulo está fazendo aqui por qual motivo Paulo pede oração? por cura para que seja curado? ele pede oração para que ele seja reconhecimento? eu quero ter um reconhecimento ministerial? ele ora para que ele tenha para que a igreja ore pelo sucesso ministerial dele? para que ele seja reconhecido dos quatro cantos da terra? ele pede prosperidade? não Paulo não pede isso muito embora orar por esses motivos não sejam errados mas a natureza do pedido do apóstolo Paulo é outro o seu pedido de oração é pelo avanço do reino de Deus ele está interessado no avanço do reino de Deus é isso que mexe com as entranhas de Paulo é isso que mexe com o seu coração é isso que inflama sua alma é isso que faz com o que ele ele convoca a igreja orem por mim irmão meus irmãos orem por nós para que a palavra de Deus seja propagada e seja glorificada e Paulo então traz um referencial para que a igreja entenda do que ele está falando vejam que no versículo de número primeiro ele diz assim como também está acontecendo entre vós de como que a palavra ela teve uma velocidade tão exitosa no meio de vocês de como que ela foi glorificada no meio de vocês vocês conhecem do que eu estou falando vocês mesmo a igreja de Tessalônica é esse referencial desta palavra que correu desimpedidamente e alcançou o seu propósito vejam vocês façam uma visita no capítulo primeiro da primeira carta no versículo 5 só para você entender como que Paulo estabelece o referencial e que eles sabem do que ele está falando olha só o versículo 5 do capítulo 1 da primeira epístola porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de nós vire a página e veja o capítulo 2 versículo 13 como também está acontecendo entre vós olha o versículo 3 do capítulo 2 outra razão ainda temos nós para incensantemente dar graças a Deus é que é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis que é de Deus e acolhesteis não como palavras de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes Paulo está falando assim irmãos vocês inclusive a igreja de Tessalônica e aquilo que vocês experimentaram de como que a palavra cumpriu esse curso no corredor da história de uma maneira que ela não foi impedida de uma maneira que os efeitos foram vistos e vocês receberam a palavra de Deus como palavra de Deus não como palavra de homens vocês são um referencial vivo do que eu estou falando se vocês orarem se vocês buscarem a Deus se vocês almejarem isso vocês perceberão os efeitos disso os efeitos disso porque que Paulo está orando pedindo a igreja para orar porque ele anseia pelo estabelecimento do reino de Deus por isso antes de pedir oração por proteção ele vai pedir oração por proteção Paulo pede oração pela pregação do evangelho ele pede oração pela pregação do evangelho quantas vezes nessa semana você orou pela pregação do evangelho claro não precisa levantar a mão por favor nem os que oraram e nem aqueles que não oraram quantas vezes você na sua oração em família você falou assim mulher meus filhos agora nós vamos orar pelos missionários hoje nós vamos orar pelos missionários você conhece os missionários da IPG2 você sabe quem são eles os nomes deles onde eles estão atuando você sabe quais são os desafios que eles enfrentam e que carece da sua oração para que o evangelho seja pregado você já orou pela pregação do missionário que está no Goiás Velho que enfrenta desafios por conta da religião majoritária que enfrenta desafios por conta do espiritismo que enfrenta desafios a ponto dele mandar nos um relatório falando assim eu estou esgotado ele tem vai fazer um ano que ele está lá e ele falou assim eu já estou esgotado eu estou cansado eu estou cansado os frutos são percebidos ainda que paulatinamente mas eu estou cansado quanto de tempo você gastou essa semana orando pela pregação do evangelho quanto de tempo nessa semana você gastou orando pela pregação do dia de hoje orando pelos pregadores do dia de hoje orando pelos professores do dia de hoje quanto de tempo nós gastamos em oração e suplica a Deus gemendo porque nós ansiamos pelo estabelecimento do reino de Deus irmãos Paulo não faz um pedido por bênçãos materiais por pedidos pessoais Paulo ora porque almeja ver o reino de Deus sendo estabelecido nos corações em segundo lugar orem pela nossa proteção orem pela nossa pregação versículo 1 ore pela nossa pregação ou pela nossa proteção versículo 2 e para que sejamos livres dos homens perversos e maus por quê? porque a fé não é de todos talvez uma vez que Paulo escreveu essa carta ele estava na cidade de Corinto e lá no capítulo 18 você vai perceber que Paulo enfrenta oposição na pregação que ele está realizando na cidade de Corinto inclusive me parece que ele está até decidido sair de lá porque a oposição é tão ferrenha é tão difícil pregar naquela cidade que Deus precisa trabalhar o coração de Paulo e falar assim Paulo não temas não saia dessa cidade porque ainda eu tenho muito povo nessa cidade Paulo não é o momento de sair você tem que pregar o evangelho eu penso que Paulo tem isso em mente quando ele depara com esses homens maus hostios perversos como o texto chama aqui e as investidas portanto são muitas as investidas quanto aos pregadores e quanto a pregação do evangelho são muitas e Paulo então fala assim irmãos orem também além do aspecto da pregação para que a nossa pregação corra velozmente e alcance o pódito e seja glorificada eu quero que vocês orem também para que nós sejamos protegidos as coisas não estão não estão bem não são fáceis as investidas são muitas contra nós nós precisamos que vocês orem por nós orem para que haja livramento daqueles homens que se opõem ao evangelho quem são eles? são homens perversos perversos aqui são homens desajustados como que homens fora do lugar e o conceito aqui é aquele mesmo conceito que tem a raiz do filho da iniquidade do homem da iniquidade lembra-se dele de como que ele é como que é o caráter dele então é meio que ele fazendo o link olha esses homens são agentes daquele homem que vai aparecer e como é que eles fazem? eles se opõem eles perseguem se depender deles eles matam os pregadores do evangelho irmãos tem gente no dia de hoje tem pessoas no dia de hoje que estão presas por conta do evangelho tem pessoas no dia de hoje que estão sentenciadas a morte por conta do evangelho nós temos essa liberdade ainda no Brasil não sei por quanto tempo de sair dos nossos lares de pegar o nosso carro os nossos filhos e nos dirigirmos a esse ambiente de culto a essa casa de oração pra cantar louvores pra invocar o nome de Deus pra participar da liturgia do culto que é devido a Deus e nós achamos que que no mundo é exatamente assim como eu e você estamos aqui relax uma poltrona confortável um ambiente aprazível gostoso de se estar com música boa no momento da adoração com execução boa que tem técnica que tem isso que tem ritmo que tem aquilo outro e nós achamos que é assim em toda parte do mundo não é assim meus queridos irmãos não é assim nunca foi assim e nunca será assim tem homens maus também nessa cidade neste lugar e talvez eles estejam até entre nós e por que que eles se posicionam assim por que que eles agem assim porque a fé não é de todos porque a fé não é de todos o apóstolo Paulo mais do que ninguém ele sabe que nem todos se converterão por que? porque a fé não é de todos e porque não há conversão e porque não há rendição essas pessoas então é natural é da natureza delas é da inclinação do coração dessas pessoas fazer oposição não só a pregação mas aos pregadores do evangelho os pregadores do evangelho eles precisam pregar o evangelho para todos mas eles precisam saber que a fé não será gerada no coração de todos ao mesmo tempo que traz segurança precisa fazer com que a igreja e os pregadores tenham uma uma compreensão da realidade espiritual como ela é como ela se processa como ela se torna carrancuda nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas indistintamente aos ricos aos pobres aos negros e brancos aos baixinhos aos altos magos e gordinhos mulheres e homens crianças e adultos mas nem todas as pessoas vão se converter e aquelas que não vão se converter via de regra por conta da natureza de quem elas são alienadas as inimigas do evangelho elas farão oposição elas perseguirão e se possível elas matarão os pregadores do evangelho você sabe por que que nós temos essa vida em soça de cristão no Brasil é porque nós não sabemos o que é isso é porque quando você começou na fé você não enfrentou nenhuma oposição você não foi achiqualhado você não foi zombado e as pessoas até acharam legal finalmente né esse homem mau esse cara era promíscuo eu conhecia a história dele ele ficava aí sempre andando atrás de outras mulheres a mulher dele não sabia tadinha daquela mulher coitada né e vice-versa e por aí vai não só entre os homens mas mulheres e crianças e de repente quando há uma decisão por Cristo aí as pessoas falam assim ah que legal foi bom né então você por não enfrentar isso não saber o que é isso você acha que é que é assim mesmo e você não faz ideia e você segue nesse nesse tipo de torpor espiritual de coma espiritual tendo uma vidinha religiosa fazendo uma leiturazinha aqui outra ali ouvindo uma cançãozinha gospel aqui outra ali frequentando algum encontro aqui outra ali mas você não tem a noção de como que é o reino de trevas de como que é o inimigo do senhor jesus de como que os demônios se articulam de como que eles agem e de como que eles acabam arregimentando homens pra fazer frente a pregação do evangelho do senhor jesus por quê porque a fé não é de todos ninguém nasce com a fé salvadora ninguém nasce com a fé salvadora ela não é herdada nem é comprada não é herdada dos pais e nem é comprada não pode ser adquirida num balcão da religiosidade a fé salvadora é doada apenas para os eleitos de deus e aqueles que não são contemplados inevitavelmente fazem oposição a pregação do evangelho são homens injustos são homens maus e perversos e a falta de fé aqui exemplificada portanto revela a hostilidade a postura daqueles que se opõem ao evangelho por isso Paulo está orando falando assim meus irmãos orem insistentemente por nós para que a palavra propague para que a palavra seja glorificada e ore também para que nós sejamos preservados os homens estão querendo nos abocanhar eles são agentes do reino de trevas eles são agentes dos demônios eles são agentes dos demônios irmãos eu eu entendo que nós conhecemos relativamente bem a teologia da oração se bem que quando eu falo algumas coisas assim minha esposa fala assim você é tão romântico tão ingênuo não sei porque que ela olha e faz esse comentário mas eu entendo que a igreja de modo geral ela conhece relativamente a teologia da oração ela sabe classificar os tipos de oração essa oração aqui é oração imprecatória essa oração aqui é oração de intercessão essa oração aqui é oração de confissão essa oração aqui é oração de adoração essa oração aqui é oração de gratidão e a gente vai destrinchando o nosso conhecimento sobre oração conhecemos a teologia da oração porém nem sempre praticamos e conhecemos conhecemos mas nem sempre praticamos o que nós conhecemos eu lhe pergunto nessa manhã para reflexão para uma mudança de rota para uma transformação interior do coração da mente quanto de tempo dedicamos orando pelos pregadores e pelo evangelho quanto de tempo nós temos dedicado quanto de tempo nós temos dedicado para a pregação do evangelho e dos pregadores em oração quanto de tempos nós dedicamos avaliando a performance do pregador e do sermão com que espírito você vem para a igreja como que é o processo do seu coração no ambiente de culto em que você fala eu estou ali adorando a Deus mas existe um opositor para que meus irmãos não escutem o evangelho para que pessoas entrem e saiam do mesmo jeito que elas entraram como que tem sido essa nossa postura o que aconteceria irmãos na vida da IPG2 se cada membro desta igreja que cada membro desta igreja orasse com regularidade pelos pregadores e pela pregação o que aconteceria será que haveria alguma mudança de quebrantamento de corações será que haveria uma mudança nas ações da igreja para que ela consiga cumprir a sua missão na sociedade se nós efetivamente orássemos pela pregação do evangelho se nós orássemos por um despertamento para que a igreja cumpra o seu papel pregando o evangelho se a igreja orasse com regularidade será que haveria algum tipo de mudança será que haveria alguma mudança do coração irmãos há três inimigos que não querem que você que vocês orem pela pregação e pelos pregadores há três inimigos o primeiro inimigo é a carne a sua carne não deseja isso você não suporta dobrar os seus joelhos e ficar numa oração longa de dois minutos orando pela pregação do evangelho a sua carne não quer ela não deseja isso ela não almeja essas coisas meus queridos o segundo é o mundo o mundo não quer que você ore pela pregação do evangelho o mundo não deseja o sistema que articula que se opõe ele não quer que você ore que nós oremos pela pregação do evangelho o terceiro inimigo é o diabo o diabo te dá sonolência para você não orar pela pregação do evangelho o diabo faz com que você fique insensível e perceba ou não perceba a importância da oração pela pregação do evangelho e por isso não oramos mas há um que quer que você ore Deus quer que você ore Deus quer ser achado Deus Deus te permite ser achado Deus quer que as nossas súplicas sejam levadas a ele Deus quer que nós verbalizemos Senhor eu quero que o teu reino venha e se o jeito do Senhor de estabelecer o seu reino é pela pregação do evangelho então eu quero orar pela pregação do evangelho como igreja nós participamos da expansão do reino de Deus quando nós evangelizamos e quando nós contribuímos quantos aqui concordam com isso como igreja nós participamos da expansão do reino de Deus quando evangelizamos e quando contribuímos quem concorda todos concordam um ou outro que não por outro lado também nós participamos o que Paulo está ensinando aqui é que nós participamos também da expansão do reino de Deus quando nós oramos pela pregação do evangelho e pelos pregadores às vezes a gente pensa o seguinte se eu evangelizar se eu contar se eu estimular o irmão a contar a gente avança a gente faz mais e melhor se eu contribuir se eu dedicar os dízimos às ofertas ok está certo e é assim que é para fazer mas nós nem sempre somos recordados de que também a expansão do evangelho acontece pela oração da igreja veja lá ao que o Charles Espújo atribuía ao sucesso da pregação dele na igreja sabe o que ele dizia enquanto eu estou pregando no subsolo da igreja tem mais de 200 crentes orando enquanto eu estou pregando a oração é o meio pelo qual a igreja participa da expansão do reino de Deus o reino de Deus ele avança irmãos por causa de compromisso de pessoas anônimas de pessoas anônimas que se dedicam a orar pelos pregadores e pela pregação são pessoas anônimas porque orar é fechar a porta do quarto e falar com Deus secretamente e isso não dá ibope ninguém vê exceto ele isso não dá ibope nós queremos mesmo é que as nossas imagens vão para o Instagram de que nós aparecemos mas na oração não dá não dá só tem um que vê o segredado coração só tem um que que sonda e percebe que há anseio de fato e de verdade portanto são pessoas comprometidas anônimas invisíveis aos olhos da comunidade que faz com que as coisas tantas vezes acontecem porque elas estão lá orando ao Senhor nosso Deus oh queridos orem nessa manhã assumam o compromisso de orar a partir de hoje pela eficácia da pregação do evangelho orem para que os corações dos ouvintes sejam atingidos pela pregação do evangelho orem para que a palavra de Deus efetue mudança na mente do ouvinte do evangelho orem para que a palavra de Deus transforme a vida dos ouvintes do evangelho orem por isso igreja irmãos oremos precisamos orar para que essas coisas aconteçam sabe por que irmãos se por um lado é verdade que Deus levanta homens para pregar o evangelho por outro lado Satanás também mobiliza mobiliza homens para serem obstáculos a pregação do evangelho Deus levanta homens e tem levantado homens mas também o diabo não dorme ele é estrategista e ele levanta homens para que o evangelho não seja conhecido por isso não deixe de orar ore sempre tire um tempo para orar com a sua família tire um tempo para orar com a igreja tire um tempo individual para orar semanalmente pela pregação do evangelho do Senhor Jesus eu lhes convido a ficar em pé eu quero lhes dar a oportunidade de você fechar os olhos aonde você está e orar pela pregação do evangelho talvez lembrando de um lugar talvez lembrando de um obreiro que você conhece talvez fazendo uma oração mais geral pelos pregadores dessa pátria que essa mesma hora estão reunidos e talvez deparando com a sonolência com a indiferença de ouvintes do evangelho eu quero encorajar eu quero encorajar você a orar pela pregação do evangelho na igreja nessa igreja pelos pregadores pelos professores da escola bíblica dominical eu quero lhes encorajar feche os seus olhos aí onde você está se você compreendeu a importância disso ore nesse momento ore nesse momento para que a palavra seja propagada corra velozmente para que a palavra seja glorificada para que os opositores do evangelho não alcance êxito sobre aqueles que pregam o evangelho aqui, ali e acolá Senhor Deus Deus bendito receba nossa adoração nessa manhã nosso louvor e graças nós te damos por nos dá a sua palavra que é bússola para a nossa vida que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos graças nós te damos porque por meio dela nós recebemos instrução nós somos encorajados nós somos corrigidos nós somos admoestados mas também consolados faz dessa igreja Senhor uma igreja intercessora pela pregação do evangelho derrame sobre nós o espírito de súplica sobre cada membro sobre os pequenos sobre os grandes sobre os obreiros dessa casa nos dê ó Deus a bênção de olhar para além dessas quatro paredes para que haja de fato um almejo do nosso coração uma sede na nossa alma para que o evangelho seja pregado seja conhecido e cumpra o propósito para o qual a tua palavra foi designada nos ajude pai nos ajude nessa missão de participar da expansão do teu reino de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido amado crido temido daqueles que escutam o evangelho daqueles que o Senhor Deus amou antes da fundação do mundo daqueles pelos quais Cristo morreu para que eles sejam efetivamente chamados convertidos transformados santificados e assim possam dar glórias ao teu santo nome nós oramos em um nome precioso e poderoso do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem sobre todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e sempre amém